No início da tarde de hoje, duas mulheres foram presas depois de uma tentativa de assalto a um banco dentro da Câmara Municipal de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. A tentativa de assalto foi às duas da tarde em uma agência bancária que fica dentro da Câmara Municipal dos Vereadores. Em nota, a Casa Legislativa informou que foram duas mulheres armadas e bem vestidas que teriam pedido para usar o banheiro e que depois elas teriam entrado na agência e anunciado o assalto. Uma das mulheres foi mobilizada pela guarda do banco e a outra foi pega no estacionamento da casa pelo segurança em tentativa de fuga. Nenhum servidor da Câmara Municipal ficou ferido. As duas mulheres, com nomes ainda não divulgados, foram encaminhadas ao 5º Distrito Integrado de Polícia. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E a venda dos ingressos para os dois amistosos nos dias 9 e 12 de outubro da Seleção Brasileira Olímpica começou nesta sexta-feira e na manhã de hoje a movimentação foi bem tranquila. Chegar cedo na fila já é costume para o manauense, ainda mais para algo que se gosta. Na Arena Madeu Teixeira, muitos torcedores esperaram desde as 6 horas da manhã para garantir os ingressos. Ian foi um deles. Um amigo meu me avisou que estava começando a ver os ingressos, aí eu vim logo para garantir. Na próxima sexta-feira, dia 9, a Seleção enfrenta a República Dominicana. A segunda partida no Dia das Crianças contra o Haiti. Paulo já foi jogador do Rio Negro. Ele abandonou as chuteiras, mas não a paixão pelo futebol. Não tive sorte, mas vai ficar para outra geração. Lenira também chegou cedo para garantir uma vaga nos jogos. Ela ama futebol e adivinha qual é o time do coração? Eu sou flamenguista. Eu gosto, gosto de futebol, gosto. Na minha casa são seis pessoas fluminenses e só eu flamenguista, para você ver como eu sou forte, né? Depois do fracasso dos últimos jogos na Arena da Amazônia, a expectativa agora é em cima da Seleção Olímpica do Brasil. Eles esperam que pelo menos 20 mil pessoas compareçam no jogo. Os ingressos custam R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 para arquibancada superior e R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 para arquibancada inferior. Quem pretende assistir os dois jogos pode comprar o pacote no valor de R$ 100,00 inteira ou R$ 50,00 a meia. A Arena Amadeu Teixeira não é o único lugar onde o torcedor pode adquirir as entradas. Elas também estão disponíveis na internet e em óticas localizadas em quatro shoppings na capital. Outras informações pelo telefone 3238 4974. Foi realizado nesta sexta-feira no Compagina BR-174 o segundo casamento coletivo do sistema prisional do Amazonas. Quem acompanhou e tem as informações para a gente é a repórter Laila Pereira. Marcela, foi realizado o casamento de 38 casais, elas em liberdade, eles detentos do sistema prisional do Estado. A cerimônia foi realizada aqui no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Mesmo nervosa e ansiosa, Joissiane fez questão de contar, de falar para a nossa equipe de reportagem que acredita que o casamento e a família vão ser fundamentais para que o agora marido saia regenerado da penitenciária. Porque eu acredito na mudança dele, né? E é por isso que eu estou aqui para construir minha família, né? Que já temos um filho, então o que faltava era só a gente casar. O casamento foi oficializado pelo juiz da quarta vara da família e organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária. É preciso manter a dignidade humana dos presos, é preciso conferir condições para que eles possam ser reinseridos na sociedade e não voltar a cometer crimes. Nada mais importante na ressocialização do que a família, a construção, a constituição, a proteção da família. E o casamento é exatamente isso, né? É a formação legal, legítima da família. Esse foi o segundo casamento coletivo realizado dentro do sistema prisional do Estado. As esposas passam agora a ter alguns benefícios, entre eles o da visita íntima. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Hoje foi a primeira pesagem oficial da competição amadora de MMA do Amazonas. 126 atletas participam das lutas. A pesagem foi neste shopping, na zona norte da capital. O evento chamou a atenção de quem passava. Querendo ver a pesagem ou o lutador? Os dois. Estou achando massa, está bom, estou gostando. Nós tínhamos junto com a federação de MMA uma expectativa de inscritos e essa expectativa mais do que dobrou. Para o lutador venezuelano, a competição é uma ótima oportunidade de intercâmbio com os amazonenses. Me espera uma luta muito dura. Sou venezuelano, tenho dois meses aqui em Manaus, treinando. E me enfrentava em treinamento com muitos atletas que não são especialistas em Muay Thai, mas são muito fortes. Ele vai enfrentar o Emerson na categoria 66 quilos. Sério que ele era um atleta um pouco duro, então treino pesado. E pretendo dar um show aí, para todo mundo ver. É a primeira vez que um evento amador de MMA é realizado no Amazonas. Uma oportunidade para José Henrique, de apenas 13 anos, que já sonha em ser lutador famoso. Estou treinando demais aí e vamos ver lá amanhã, né? Se Deus quiser eu vou sair à vitória, hein? O primeiro circuito de MMA amador de Manaus reúne 126 atletas. Cada um passou pelo primeiro desafio antes de uma luta. Bater o peso. A gente vê aqui muito profissional livre da garotada que está iniciando no MMA, né? E eu acredito que amanhã vai ser um grande sucesso. Duas feras amazonenses do MMA também participam, mas na condição de técnicos. Eles devem comandar dois times formados pelos atletas amadores. Dileno Lopes, que tem contrato com o UFC, acredita que essa é uma chance e tanto para revelar novos nomes do esporte aqui em Manaus. Sempre está surgindo grandes atletas de MMA aí, que tem um baita de um talento. Essa é a chance que estão dando, o evento está mostrando, né? A oportunidade para eles que estão surgindo agora. Vai ser muito bacana, vai ser show de bola. Outra fera é o Eric Índio Brabo. Ele participou do reality show de MMA do UFC aqui no Brasil e disse que no início da carreira não teve a mesma chance que os atletas têm agora. Organizar nossos atletas, planejar, fazer uma estratégia de um futuro, né? Uma estratégia para chegar no profissional. As lutas vão ser realizadas neste ringue quadrado chamado de jaula. Os combates começam a partir das 5 da tarde do sábado e domingo no shopping Via Norte. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana para você. Amanhã tem o Jornal Em Tempo, às 6h20 da noite. Tchau. Jornal Em Tempo